Pra você não cair Olha o tamanho disso, Jeremias Olha o tamanho disso, meu irmão Esse pampo é dedicado pra você, irmão Aê, Jeremias Olha essa tora, meu irmão Olha essa tora Olha o tamanho disso Tamo junto Galera, se não é inscrito no canal, se inscreve Deixa o like, deixa o seu comentário E bora pescar Bora pro vídeo que hoje ainda tem mais peixe, se Deus quiser Valeu, Jeremias Olha a tora, irmão Olha a sepa Não tem como falar que a câmera tá perto Que tá longe, que é isso, que é aquilo Olha o tamanho disso, Jeremias Sapinho matador Rosinha, olha lá Setembro de 2021 Pescaria de pampo A Pedra da Onça Baía de Guanabara E aí E aí Vamos lá.